Hoje, 19 de março, estamos aqui após aquela nossa manifestação pacífica, sendo recebido pelo prefeito municipal de Xeromovim. Como sempre, foi muito aberto, foi muito solícito às nossas reivindicações. E está sensibilizado, sim, em prol do pequeno comerciante que, nesse momento, passa por dificuldades. Nós estivemos reunidos agora e já tem uma série de medidas que o município vai implementar em benefício do comércio. Então, queria agradecer a disponibilidade do Cirilo, dos secretariados que estão aqui presentes, em nos escutar. Sempre foi muito bom esse trânsito, essa comunicação que nós tivemos com o Poder Municipal. E que se mantenha sempre assim, prefeito. E agradeço. Bom, eu também gostaria de agradecer, foi uma reunião cordial, respeitosa. Nós sabemos de todo o sofrimento que está passando na população, comércio principalmente. Essas decisões são decisões coletivas que vêm do governo do Estado e que, aqui, elas são também discutidas no nosso comitê, que tem a participação do CBL, que tem a participação dos pequenos comerciantes. E as decisões, elas estão sendo tomadas em conjunto. Na próxima reunião, nós vamos avaliar a nova situação, nós estamos sensibilizados com a situação e sempre fomos sensibilizados com a situação do comércio. Eu já fui comerciante, sei o sofrimento que passa. Quando acorda, tem que cobrir o chefe, tem que pagar a promissória, a gente sabe disso. Os compromissos que as pessoas têm, o povo de Cherambi é um povo que gosta de honrar os compromissos. E essa casa, ela está aberta, não só para os comerciantes, mas para todos os sedores da nossa sociedade, para que a gente possa discutir e encontrar os caminhos que realmente possam nos levar a soluções saudáveis, a que seja, que preservem a saúde da população como o outro. Hoje, por exemplo, a nossa outra está cheia, o hotel, o continente está cheio, o sertão central está lotado, mas nós estamos trabalhando aí dia e noite, dia e noite, para dar o conforto às pessoas que precisam desse socorro emergencial que a saúde de Cherambi dispõe. Portanto, eu gostaria de dizer que na próxima reunião, nós já vamos discutir tudo o que foi levado em consideração aqui. Vou passar para o governador, porque esse é um decreto do Estado, e ressaltar também que o policiamento chegou aqui, não foi por solicitação da prefeitura, até porque nós não temos autoridade para isso, isso é coisa do próprio governo do Estado, foi divulgado pelo Facebook, pelas redes sociais, e o próprio governo do Estado tomou as regras dessa situação, uma iniciativa de mandar o policiamento para Cherambi. Mas, assim, eles também foram muito cordiais, muito presentes na discussão, facilitando inclusive o diálogo, e nós ressaltando essa boa convivência. Bom, só fazendo aqui um adendo no que o nosso prefeito está falando, que realmente em relação ao policiamento, ele foi extremamente cordial para todos nós, a todo momento, ressaltando que estava para nos proteger, para proteger a todos, e para realmente manter a ordem, como é o motivo de ser da polícia militar. Então, é somente para corroborar com isso aí, que realmente isso aí foi uma decisão vindo do próprio comando da Polícia Militar, após ter tomado com esse cliente, e isso passar pela própria polícia para a gente.